Olha, eu tô aqui morrendo de rir com o meu amigo Sérgio Figueiredo. É legal, é gostoso e pra Europa é bom, né, Sérgio? Fala a verdade, a gente volta bem aliviado, não volta num banho de cultura, né? Com certeza é muito bom. Viajar eu gosto demais. Eu viajo pelo menos umas duas ou três vezes por ano, um pouquinho mais distante, né? Mas eu amo muito esse Brasil nosso aqui. Não, mano, não tô falando de Brasil, não, ó. Tô falando de Europa mesmo. Foi pra Paris, foi pra Inglaterra, foi pra Roma, você rodou, foi pra Suíça. Você tem muita novidade, quer dizer, você foi pra somar, pra trazer novidades pra gente. É, sem dúvida. Eu fui, dessa vez especificamente, eu fui um pouco mais a descanso mesmo, né? Fui com a Andréia, minha noiva, e nós fomos pra dar uma relaxada. Embora, fui também a trabalho e trouxe, realmente trouxe bastante novidades. E você tá fazendo tanto segredinho, a nossa festa já é depois de amanhã, nós vamos estar em transmissão em rede nacional, você tá sabendo, né? Pô, claro. Tá, né? Sim. E tá fazendo tanto segredinho comigo, porque é surpresa. É, porque eu tô trabalhando muito mesmo. Não é segredo, é falta de tempo mesmo, né? E você também tem tanto tempo de sobra. O Sérgio, você e toda a equipe que tá trabalhando em cima do tema da festa, vocês escolheram o tema água, né? Sim. Por quê? Porque é ali no Iate? É, uma grande parte, eu acho que, sem sombra de dúvida, eu acho o Iate hoje o espaço mais bonito de Londrina, digamos assim, em termos naturais, né? Inclusive, também, o próprio dinamismo deles, eu acho um clube sério. E nós, eles também vão fazer 25 anos, e você também tem uma festa super tradicional, acho que nada mais justo do que nós realmente acoplarmos as duas coisas, né? E a água, porque lá tem muita água, então nós estamos tentando fazer uma linha mais específica de mar, não exatamente específica, mas lembrando um pouco o litoral, uma coisa assim. Então, as cores giram em torno do? É, de azul, de branco. Dourado. Dourado. Marinha. Marinha. Uma coisa mais, vamos colocar um tema um pouco mais pra marinha, acho que é interessante. Aí você fala novidade, não é? Por exemplo, um dos lugares que eu gosto muito é Veneza, e que não é ou não, dá uma certa inspiração, né? Embora eu não tenha feito nada com máscara, alguma coisa assim, é uma linha mais Brasil, mas enfim, lembrando água e... Quer dizer que quando você estava em Veneza, ali naquelas gôndolas, né? passeando com a Andréia, você lembrava de que então? Você lembrava da nossa festa aqui? Ah, você lembrava daqui? Tudo que você via, você já pensava. Dá em mim um congresso. Dá em mim um congresso. Aqui eu vou levar pra festa. Ah, com certeza. Só não deu pra trazer um contêiner inteiro, mas... Algumas coisas nós trouxemos. Sérgio, quer dizer que promete? Não, se Deus quiser, mais uma vez, tua festa, independente de fazer tantos anos que eu faça a decoração, mas é uma festa muito abençoada pelo nosso grande amigo Jesus, e se Deus quiser, ela vai ser, sem sombra de dúvida, mais uma festa que vai marcar o calendário de Londrina. Bom, promete, você sabe que o governador é presença na nossa festa, né? Graças a Deus. Você sabe, também você sabe que tua festa, além de que, é super privilegiada, e sempre contamos com pessoas de renome, inclusive internacional, né? E a tua festa, sem sombra de dúvida, eu que faço festa há praticamente 20 anos também, a tua festa é uma das maiores festas que nós temos em termos aqui, não só do Paraná, mas eu falo já em termos de Brasil, que muitas pessoas não têm essa conotação, porque muita, quer dizer, eu acho que proporcionalmente, eu acho que posso falar um pouco de festa, depois de tanto tempo, né? E eu faço hoje o Brasil inteiro, alguma coisa fora do Brasil. Então, manter um público, por exemplo, uns convidados com mil pessoas, e no nível da tua festa, que praticamente é todo com permuta, sem sombra de dúvida, é uma festa de um grande porte. E você coloca isso como um evento de marco para Londrina? Sem sombra de dúvida, Mafalda, porque veja bem, Londrina, você estando com um programa há 19 anos, Mafalda, quer dizer, independente de eu ser teu amigo, veja bem, se você pegar, por exemplo, o que mais que nós temos de marcos aqui? Eu que te faço a pergunta, o que que tem tanto tempo que perdura assim? São mínimas as festas. A tua está há 19 anos e você tem um programa diário, quer dizer, você está aqui e faça sol, chuva, e se arruma e traz gente, quer dizer, o que você abre de campo para pessoas, sem sombra de dúvida, é um super marco para Londrina, só não dá valor realmente que não tenha um pinguinho de consciência. Quer dizer que então nós estamos no páreo, nós dois, marcando, marcando. Sim, porque depois, quer dizer, eu acho que 20 anos é um pouquinho de tempo. Quando você é contratado, Sérgio, para fazer a decoração de uma festa, como foi a do porte da festa árabe, você não treme na base, não, você já tira de letra, como é que funciona a tua cabeça? Uma foda, graças a Deus, Deus me deu o dom de criar e eu tenho uma, essa facilidade realmente eu tenho, então criar é fácil, principalmente com dinheiro, então eu já tiro de letra. Muita gente pergunta assim, Sérgio e tal, claro, mas quer dizer, você viabilizando, quer dizer, viabilizando para você fica muito mais fácil, entendeu? Então eu me acho muito mais artista, fazendo coisas simples com uma pequena verba, entendeu? Isso não é qualquer um que faz, sabe? Agora com dinheiro, por exemplo, eu já fiz, quer dizer, não que a festa árabe é uma das maiores festas que eu faço, mas por exemplo, já decorei, por exemplo, casa de banqueiro em Assunção, que é tremenda, uma coisa absurdamente grande também, né? Só que claro, nem tudo a gente vincula, por aqui não dá tempo de comentar, mas claro, tem coisa que você fica meio apreensivo, sem sombra de dúvida, enquanto não estiver pronto, a gente fica meio ansioso, digamos assim, por exemplo, agora começou a chover, então isso atrapalha às vezes um pouco, você tem que carregar caminhão, essas coisas, mas graças a Deus, quer dizer, agindo o Senhor na minha vida, não impedirá ninguém. A inspiração vem de cima, vem igual. Com certeza, do meu grande amigo Jesus, que esse aí eu, toda a honra e toda a glória, sem sombra de dúvida. Você vai levar para experimentar o atobelo, nós temos o atobelo suave, meio seco e seco, tá? É um vinho tinto, é o bebezinho, o irmãozinho mais novo do Aljufa, tá? E você vai levar também um kit low sugar, low sugar é a mudança de hábito alimentar, tá, Sérgio? A gente para manter a linha e uma reeducação alimentar, nada melhor do que low sugar, tá bom? Cheio, obrigado. Bom, eu sei que você vai apoiar, te trabalhar, porque na hora, aquela beleza, tudo aquilo só acontece com o antes. Com certeza. Com o trabalho. Obrigado.